Hello, everyone! Inside significa dentro ou interior. Listen and repeat. O que tem dentro da caixa grande? What's inside the big box? What is inside the big box? Vou trabalhar dentro e você trabalha fora. Ele tentou entrar em sua mente. He tried to get inside her mind. Ele prometeu chegar dentro de uma hora. He promised to arrive inside an hour. Fique dentro do círculo. O que há dentro do envelope? What is inside the envelope? Faça uma frase agora com inside nos comentários abaixo e melhore o seu inglês. Siga o Melhor o seu inglês no Facebook, no Instagram, no YouTube e procure pelo podcast Melhor o seu inglês no seu aplicativo para ouvir podcasts. Para aulas particulares de inglês por Skype ou WhatsApp, focadas em conversação, individuais, personalizadas. Para todos os níveis, basta entrar em contato comigo ou com o professor Newton. Um grande abraço! Tchau! E até a próxima aula! O que é isso?